Aproveitem e ó, vão conhecer o meu livro, Zorgan Wolder, A Redenção. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando a história dele, há três canais aqui no YouTube fazendo a sua resenha e nunca esquecendo, que lá no site Clube de Autores eu tenho sequências e outros livros falando de ufologia, que é outro eterno mistério pelo porto mesmo. E aí E aí E aí E aí Entrada, gente, do Beto Carreiro. Um jovem com um sonho simples, atingiu seu grande objetivo. E está aqui ele na posição mais icônica, sobre o seu cavalo Paísca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sempre prezando a beleza do lugar somado com a limpeza. Claro, gente, que o respeito do público aí é fundamental, né? E aí Estão cuidando da fazenda. Vamos dar um tchauzinho pra eles? Tchau, tchau. Tchau, irmãs. E aí E aí São campanhas, cara. São banquinhos. Fala, não, para mim. Isso. Não, não, não. Mas, cara. Calma, calma, calma. Deve ser um bando de motores. Eles não passam dos combates. Viva Maldó! Viva Maldó! Até o momento que o trem para, a gente se faz um pequeno teatro. Inclusive, o cowboy mocinho era feito pelo próprio Beto Carreira. Se ficarem quietos, nada vai acontecer. Hoje, outro assumião. Tempo atrás, as pessoas do trem desciam para interagir junto com eles. Mas, como ficava muito demorada a viagem, eles cancelaram. E aí está o nosso grande herói Beto Carreira. O defensor da teoria, amigo das crianças e de todos os homens de bem. Valeu Beto Carreira! Você chegou bem na hora! Vamos dar uma grande vaia nesses bandidos, pessoal! Agora! Tchau! 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 Vê limita, vê limita do que é Olha aqui o seu lugar, olha aqui Olha aqui ó Fui, olha aqui, é só Olha aqui ó Calma, calma Calma, calma Calma, calma Tchau! 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 Tendo aqui a Vila Germânica, se não me engano, recém-inaugurada, agora meados de 2024. E esse estupendo carrossel, dois andares. A gente já vai embora um pouquinho. Tchau! 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 Tchau!